Fala galera do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, muitas pessoas comentando aí na internet que o preço do PS5 não cai, não abaixa Sendo que a gente já passou pelo Natal, já passou pelo Ano Novo, já passou pela Black Friday também E galera, o PS5 já foi lançado, então já não é uma novidade o console Mas pessoal, eu vejo que o preço dele não abaixa e não vai abaixar tão cedo Primeiro fator, esse problema de saúde que o mundo todo está vivendo que a gente tem que ficar dentro de casa A gente não pode falar aqui na plataforma Segundo fator, o console é o último console lançado pela Sony, então ainda é uma novidade Então não é algo que já passou o tempo dele e tudo mais E nem saiu muitos jogos ainda para o PS5 Então os caras lançaram o console, mas você não tem muito jogo novo para poder jogar O jogo que está fazendo mais sucesso é o do Homem-Aranha, pelo que eu estou vendo a galera comentando E a terceira coisa galera, é também o valor do dólar que está envolvido com a primeira coisa que eu falei Que é o problema de saúde que o mundo todo está vivendo Então assim pessoal, na minha opinião, cara, o preço do console Não vai abaixar tão rápido, não vai custar barato tão rápido E eu acredito que o console aí vai cair de preço Eu acho que vai cair uns 400, 500 reais no máximo Lá no final desse ano, sabe? Então acho que não vai abaixar assim tão rapidinho Quem tem o sonho de adquirir o PS5 e já tem condições Eu estou vendo que a galera está dando preferência para pegar mesmo, não está querendo esperar Mas se você já tem um PC gamer, ou você joga no celular Gosta de jogar no celular, não tem necessidade de pegar um console agora Ou você já tem um PS4, ele está lotado de jogo Às vezes não está nem tendo tanto tempo para jogar Cara, continua no PS4 e espera chegar até o final do ano Assim você vai poder economizar também Porque, cara, eu vejo que não vai baixar tão rápido E quanto mais o tempo passar, vai ser vantagem para vocês Então, quem está aí super ansioso, com uma empolgação muito alta Esperando esse preço cair, sabe? Diminuir Eu acho que não pode deixar a expectativa muito elevada não Porque na minha opinião, o PS5 não vai cair de preço, pessoal E ainda mais com falta de nemana, né? A gente ainda vê que, cara, algumas lojas não estão conseguindo entregar Assim que a pessoa compra, precisa esperar um pouquinho mais Então, ainda está tendo essas dificuldades aí com o novo PS5 Assim que tiver mais informações, eu trago para vocês aqui no canal também Eu gosto sempre de compartilhar a minha opinião aí com vocês E é isso, pessoal Muito obrigado Deixa seu like, se inscreve no canal Comenta aí embaixo se você acha que o PS5 vai baixar rápido Ou só lá para o final do ano aí o preço dele, beleza? Valeu e até a próxima